Olá, no quadro Direitos do Consumidor dessa semana, estaremos falando de um dos maiores problemas que os pais encontram no começo do ano. Mensalidades escolares, problemas escolares de uma maneira geral. Bom, eu vou ter que estar dividindo esse nosso estudo porque o tema é muito amplo. No entanto, eu vou começar com essa parte de contratos e de mensalidade. Não existe especificamente um reajuste que é permitido ou não, 1,27%, 2,38%. O que existe é uma coisa chamada boa-fé, boa-fé contratual. Existe também uma coisa chamada razoabilidade. O que é razoabilidade? Aquilo que é razoável, que é prudente. Então, note, se você tem uma mensalidade escolar que abruptamente sobe 50%, 60%, isso não é razoável. Por quê? Isso onera uma das partes dessa relação contratual em excesso. Note, o aumento é justo, o aumento é devido, o aumento é válido. Por quê? Porque tudo aumenta. Então, para uma escola, para uma instituição de ensino efetivar um aumento, primeiro, ela deve demonstrar os porquês desse aumento. Bem, peraí, o que subiu aqui? Ah, subiu a alimentação, subiu o equipamento interno, subiu a luz, subiu isso e aquilo. Então, é por isso que nós estaremos aumentando 5,38%. E aí seria razoável? Seria razoável. Porque você mesmo que está assistindo nesse momento, viu o quanto o nosso custo de vida tem subido nos últimos meses, nos últimos anos. Então, sim, seria razoável. Um aumento de 40%, 50%, 60%, 70%, é por demais abusivo. E aí isso violaria o princípio da boa-fé. Em um contrato, o aumento da mensalidade, ele é viável desde que ele não seja muito alto, porque senão inviabiliza aquele negócio jurídico. Segundo, os equipamentos que a sua criança vai utilizar naquela escola é você deve receber uma discriminação, caso você solicite, para que a instituição de ensino lhe informe adequadamente a destinação que dará em relação àquele equipamento. Um grande abraço, fique de olho e até a próxima.